Canal Cidadão, Nova Lima e Você A Prefeitura inverte numa das maiores paixões esportivas dos novalimenses O campeonato de futebol amador que começou em março com novidades e mais incentivos do governo municipal Além disso, investindo também nas categorias de base, de master e do feminino Outra importante novidade que a gente trouxe é a limitação de atletas de fora Fazer parte do amador Dos 30 atletas inscritos, só 10 é que pode ser de fora E isso fortalece nosso esporte, fortalece nossa base e envolve mais a comunidade na competição Em dois anos, a Prefeitura teve mais de 790 mil investidos no campeonato de futebol amador Neste ano, a competição é realizada pela Prefeitura com o regulamento E os jogos organizados pela Liga Municipal de Desportos de Nova Lima Há mais de 75 anos, os clubes amadores e a Liga vêm construindo uma história de amor ao esporte novalimense O dia do futebol amador foi uma lei aprovada para ser comemorada no dia 22 de março O futebol amador é a paixão municipal que agrega diversas classes sociais Além de trazer lazer e entretenimento à população novalimense O campeonato amador conta com mais de 40 clubes envolvidos e quase 1.200 atletas na competição Para incentivar ainda mais os times, o governo municipal entregou um cheque para cada clube Com o valor de 1.500 reais por categoria disputada A importância do campeonato é que a gente une as pessoas do bairro para o futebol As crianças, a gente trabalha com a base do 13, do 17 A gente tem a ajuda da Prefeitura nesse sentido Nos colabora muito, a Liga é muito importante para a gente só fazer esse trabalho Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial E no Jornal da Cidade E no Jornal da Cidade